E hoje estamos aqui com ele, Gustolino do Brasil e Arthurzeira. Onde, Augusto e Arthurzinho? No Eurogarden aqui de Maringá. No Eurogarden aqui de Maringá? É simplesmente um jogador enorme que você pode vir com seus pets. Pode vir com os pets e com toda a família, né? Olha que lindo esse espaço para jogar futebol, Arthurzinho do Brasil! Valendo! E começou o jogo! E aqui estão eles, Gustolino do Brasil e Arthurzeira. Arthurzeira, Arthurzeira chutou a bola. Olha só a distância que o Arthurzinho está, hein, pessoal? E ali está o Gustolino, o menino flamenguista. Lá vem o Gustolino, a bola do Gustolino que chegou aqui, ó. Vamos tocar agora, hein? Vamos tocar. Vamos lá, Gustolino e Arthurzeira, hein? Toque de bola para o Gustolino. Dominada do Gustolino. Um lugar muito bacana com a família para vir passear aqui em Maringá, hein? Gustolino mostrando toda a sua habilidade junto com o Arthurzeira do Brasil. O Arthurzinho quase caiu. É uma vídeo calça setada. Vai, Gustolino. Mostra a sua habilidade aí, Gustolino, com a bola. Olha o Arthurzinho, tocou a bola. Olha o Gustolino, quase deu a lambreta, hein? Isso aí, hein? Um lugar gigante, tocou. Eurogarden. Em Maringá. E aqui está ele, Arthurzinho. Tocou a bola. Gustolino dominou. Gustolino tocou. Arthurzinho dominou. Isso aí foi igual Betts. Uma para trás, hein, Arthurzinho. Fala, Arthurzinho. Vai fazer o toque, hein? Vamos ver. Faltou força, hein? Faltou comer o feijão, hein? Olha o Gustolino, hein? Com toda a sua habilidade. Ô, Flamenguista. Olha o Arthurzinho de letra, hein? Que habilidade. Vamos lá, Arthurzinho. Arthurzinho dominou, hein? Uma dominada maluca agora. Ô, Gustolino, o que você está achando desse lugar maravilhoso, o Eurogarden aqui em Maringá, hein? Conta pra gente. Eu estou achando muito legal a experiência de estar meio que num campo de futebol enorme é muito boa. É, né? Ô, Gustolino, e qual time que você torce, Gustolino? O Flamengo. E por que você torce pro Flamengo? Porque a minha família, uma parte da minha família sempre torceu pro Flamengo, então eu acompanhei. Você está mantendo a tradição, é? E também... E qual que é o jogador que você mais gosta do Flamengo? O Pedro. O Pedro? Esse, em 2022, ele foi pra Seleção Brasileira, né? Ah, ele foi pra Seleção Brasileira. Foi na Copa do Mundo, né? Entendi. Inclusive, o Santos, o goleiro de Flamengo, me mandou um vídeo. Ele te mandou um vídeo? É. Eu posso colocar o vídeo aqui? É. Vou colocar o vídeo aqui, então. Fala, Arthur. Fala, Augusto. Tudo bem com vocês? Aqui é o Santos falando. Passando aqui pra mandar um grande abraço pra vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? Um abraço. Valeu pela torcida, pelo carinho. Tamo junto, meus amigos. Valeu. E aí, Gustolino? Conta pra nós aí. O que você está aprontando? Vai fazer uma manobra radical aí com essa bola agora? Uma dica pra você fazer essa manobra. Vamos lá. Augusto Tolino e o tutorial de dribles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Olha, levantou a bola. A bola vai pra cima. É bem simples. É assim, ó. Certo? Você pega e fala. Encontrei isso, vai dar. Tá em cima. Você coloca lá pra trás. Põe o outro meio pra trás. Pode subir bem baixo. E puxa pra cima. Entendi. Vamos lá. Olha lá. Quase, hein? Vamos ver, Arthurzinho. Qual é a sua manobra preferida aí que você consegue? Vamos ver. Faz aí um drible. Maluco. Tchau, tchau E aqui está ele, o drone, sobrevoando eles, Augusto Tolino do Brasil e Arturzinho. Você viu o drone, Arturzinho? Não, não pode jogar, deixa o drone. Olha lá os cachorros, olha que lindo, vamos chegar um pouco mais perto ali para a gente ver. Se eu não me engano, isso é o Husky Siberiano e um Golden. Um Golden, é um cachorro bem bonito o Golden, né? Olha lá, vamos ver se a gente consegue ver eles aqui. Olha o Golden. O Golden e o Husky, Arturzinho? Eu acho que é o Husky Siberiano, não tenho certeza. Nossa senhora, será que é o Husky Siberiano? A gente precisa pesquisar depois. Desse jeito, dá-lhe Brasil, para o Brasil vencer, vamos juntos. Vai embrazando, moleque. E aí, Neymar? Quem é gringo dançou, é nóis. Canário vai dar show, hein? No flow, a seleção do braço é show. Chegou a hora de tocar o terror. Eu sou, país do futebol, negou. Quem é gringo dançou, tocou, Neymar é gol. Pô, minha pátria amada, tô mais que no hype pela seleção. Só vem. E na maior competição, tô vidrado pra ver nós vencer a missão. Quem largou na pior, nunca dei trela. Sempre tô lá com a verde e amarela. Pros balcó nós ia virar pó, só que hoje nós tamo com fogo nas canelas. O Neymar de fora, ficamos banguela. E o Metatarso depois foi o Bela. Hoje o Neymar tá bem acompanhado. Os moleque voando e causando sequela. Segura que o time mudou. E o fute moleque voltou. Conta pro Shell igual o Pô fechou. A celeste é o seu terror. No flow, a seleção do braço é show. Chegou a hora de tocar o terror. Foi falta não? Foi falta. Cartão amarelo. Bola do Arthur. Bola do Arthurzinho, cartão amarelo. E lá está ele. O avião dá gol. Olha lá, ó. Uau, hein? Olha só, hein? Vai pousar num horário bom, hein? Porque a chuva está aqui pertinho, hein? Vai, o avião, ó. Isso aí, Gustolino. Que coisa, hein, Arthurzinho? Que loucura, hein, meu? Valendo. E chegamos aqui na pausa do intervalo, hein? Intervalo agora. Gustolino, reabastecimento de águas. Isso aí. Vamos lá, Arthurzinho. Com muita sede aqui. No campo do Eurogarden. E está ele aqui. Gustolino, o técnico de futebol do Flamengo. Fizemos um gol adaptado, sendo uma trave e o formigueiro e a outra bola do Gugu. E vai começar o jogo. Rolou a bola. Vai começar, hein? É por aqui que faz o gol, tá? Por lá? É pelos dois lados. Pelos dois lados. Está valendo. Quem fizer o gol, está valendo. Vamos lá. Vem com a cruzeira. Cruzeira. Defendeu, Arthurzinho. Nem mais. Caiu. Caiu de novo. Quem caiu, levanta. Vamos embora. Caiu, levanta. Está valendo. Zero a zero. Posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganha. Mas se ele ganha, não adianta. Não agaranta. Não pare de derrar. A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é perdi. Lendo para a bola, eu vejo o sol. Estava valendo. Cansado, hein? Não foi gol. O meio campo é o lugar dos saques. Que vão levando o time. O centroavante. O mais importante e emocionante. É uma partida de futebol. 1 a 0. E estamos aqui. Conhecendo ainda o Eurogarden. Em Maringá, né, Gustolino? Já estão bem cansados os dois aqui. Olha, mas nada nem faz o caldo de cana. Ah, o caldo de cana aqui, ó. Olha que legal. Quer tomar um caldo de cana, o arfezinho? Não quer? Então vamos continuar aqui nosso passeio. Pelo Eurogarden. Muita gente por aqui, hein, Gustolino? Muita gente por aqui. O Eurogarden é um lugar bem popular e também olha. Tem as árvores da folha do canadá, né? Olha aí as árvores. Eu não sei o nome dessa árvore, mas em todos os lugares tem, né? Você viu quantas bolas, arfezinho? Olha só, Gustolino. Esse espaço aqui para vir com a família. Aqui nós temos o cana de flor, eu não lembro o nome dela. Hortência, né, filha? A Hortência. A Hortência. Lá na nossa cerveja de Gramado tinha muito dela. Tinha muito, né, Fizinho? Tinha muitas Hortências lá em Gramado. E o Gustolino está aqui explorando o Eurogarden. Tem muitas flores. Muitas flores aqui. Olha só, tem até um barzinho aqui agora, hein, Gustolino? A gente não sabia que tinha, hein? Um barzinho novo aqui. Eurobar, como é o nome? Eurobar. Vamos abrir um bar aqui chamado Eurobar ou não? Vamos nessa, Hortezinho? Então vamos. Todo mundo aqui, hein, Gustolino? Você viu quanta gente está por aí aqui hoje, ó? Pessoal fazendo um piquenique. Todo mundo por aqui. Vamos por lá, ó. Vamos lá. Vamos conhecer o que tem aqui. Olha que restaurante legal do Eurogarden, hein, Gustolino? Eurogarden. Eurogarden café, hein, Gustolino? Aqui, diretamente de Maringá, hein? Ah, o restaurante é construído com containers. É construído com containers o restaurante. Olha só. Muito divertido. Esse é o otimismo da coisa que eu ia jogar no lixo. É mesmo? Vamos ver aqui. E aí, Hortezinho? Pronto para conhecer o jardim do Eurogarden? Diz que é cheio de flores aqui, hein? Vamos ver se é verdade. O Gustolino está aqui também. Vamos ver. Olha que bacana, hein, Hortezinho? Olha só, Gustolino. Que lugar lindo. Cheio de flores, hein? Aqui é um pouquinho mais escuro por causa de todas as outras árvores. Olha só. E olha, tem a vista de não colher as flores. Não colher as flores. Porque dá vontade mesmo, né, Gustolino? Dá uma olhada. É muito bonito. E aí o pessoal fica com vontade de pegar as flores, né? É isso? Olha só. Que bonito, hein? Muito bonito. Para quem não conhece o Eurogarden aqui em Maringá... Para quem não conhece, eu recomendo. É bem legal. Você recomenda, Gustolino? É bem legal. Tem várias coisas para conhecer aqui no Eurogarden. Olha só que lindas essas flores azuis, hein, Augusto? Azuis. Que cor que é isso aí, Gustolino? Não sei o que é. Azul bebê. Azul bebê. Azul bem clarinho. Foi daqui que foi descoberta a cor azul bebê, hein? Onde está? Onde você está vendo? Vamos procurar. Ali é onde? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui para identificar o que o Hectorzinho achou. Foco, foco, foco. Ah. Ah, está quase. Vamos lá. Olha ela ali, hein? Você já viu só, hein, Gustolino? Vamos nessa, artiseira? Uma joaninha verde. É uma joaninha palmeirense, Augusto. Vamos embora, hein? Vamos continuar conhecendo aqui a estrutura do Eurogarden. E aqui, vamos nos despedindo desse lugar maravilhoso que é o Eurogarden em Maringá, né, Gustolino? Dá tchau para todo mundo aí, galerinha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.